Olá Piozada, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui a continuação do dia que eu fui carregar lá na pedreira. Vindo de lá pra cá, de lá de São José dos Pinhais, até ali no bairro Umbaral, onde eu fui pegar a nota, tá bom? Deu uma olhada aí, uma curtida no vídeo aí, na estrada, na paisagem. Vai estar o áudio aí, vai estar de uns hinos que eu estava escutando na hora, eu não quis desligar o hino. Ela vai estar de fundo, liozinho. Beleza? Então, e pra quem, ó, já aviso, pra quem não gosta de câmera na cabeça, melhor não assistir. Porque eu estava com a câmera na cabeça, beleza? Então, desde já, muito obrigado por você assistir. E se você não quiser assistir com a câmera na cabeça, não tem problema não. Pode dar o joinha de cabeça pra baixo. Tá joia? Segue o vídeo aí então. Então, vamos sair daqui na pesada. Vamos sair da pedreira agora, acabando de carregar aí na pedreira, ó. E vamos pro nosso destino, né? Nosso destino tá há mais ou menos uma hora daqui. Trinta e nove quilômetros. Previsão de chegada às nove e vinte e três. Vire à esquerda. Tô saindo da pedreira agora, carregado, hein? Com uma carguinha de pedra. Colônia Marcelino, ó. Você pegando aqui à direita. Um pouquinho mais pra baixo aí, ó. Já é a Colônia Marcelino. Já passei por aí. Há várias vezes. Tem uns amiscritos que moram por aí. Continue por sete quilômetros. Amigos escritos. Meus amiscritos. É assim que vou chamar vocês agora. Amiscritos. Amigos escritos. É isso aí. Então vamos nessa, né? Eu liguei aqui a minha multimídia aqui pra poder ir escutando aqui um hino. E vamos viajando aí, né? Até chegar lá é uma viagem. Uma hora de viagem. Batendo a alavanca. Nós vamos nessa. Agora tem aqui uns 5 quilômetros de estrada de chão. Desse jeitinho aqui, ó. A estrada tem que tá boa. Dá pra andar bem a 40 por hora. 40 quilômetros por hora. Olha aí, ó. Chegamos já no... No parado de epípedos. Depois de 5, ó. 5 km rodando na estrada de chão, né? Estamos aqui, ó. O nome dessa rua aqui é a Rua Domingos Benvenuto. Essa capela aqui do lado é a Capela Santa Antônia. Cotia. Cotia. A CIDADE NOVA 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 Agora Fazenda Rio Grande Começou e não terminou Chegou só até aqui Tem um condomínio aqui Barracão aqui também Se fizeram só até aqui e não vieram mais Olha aí até onde ta O que custava fazer mais um pouquinho né Aqui é a rua Reinaldo Baldan ainda Em 300 metros, mire à direita na Avenida Francisco Ferreira da Cruz Vire à direita na Avenida Francisco Ferreira da Cruz Agora aqui já é outra rua Aqui fica a Dunwop Subton Hover do Brasil Dunwop Falcon E a fábrica de pneu Fazenda Rio Grande elas estão Estamos chegando aqui agora na rotatória então Estamos chegando aí na rotatória, vamos passar direto na rotatória A Frida, esqueci o nome da minha assistente, é a Frida Ela falou pra me pegar à esquerda aqui, mas eu vou direto Agora aqui nós vamos sair lá a Nicola Pelanda O finalzinho da Nicola Pelanda Estão reduzindo Sexta, quinta Quarta agora Terceira Passamos a lobada E acelerando agora Quarta Quinta Sempre trabalhando entre 1.500 e 2.000 giros Estou trabalhando Estou levantando um pouco mais o giro também Por causa de que estão amaciando o motor ainda Esticando bem o giro Agora aqui tem uma subidinha forte Já vamos de terceira marcha Vamos botar a quarta A hora que pesar nós botamos a segunda Pula duas Vamos ver se vai em terceira A segunda A segunda sobrou o motor A segunda sobrou o motor 1.500 1.500 Já o tempo está bem no meio da faixa verde Já subimos Veio a terceira Vou parar aqui no nosso escritório Para pegar nota E pegar nota E pegar nota E pegar nota